Meu Amor Seu beijo me excita demais Me abraça forte, meu bem Quero te sentir mais e mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você E nesse vai e vem Esplodimos de amor e prazer Depois de uma boa soneca Desperto agarrado em você E o nosso amor nem começa Mais quente do que a outra vez Você se entrega pra mim Sem ter hora certa pro fim É tanto amor que não dá Pra nenhum gibi definir Eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu broto mais do que tudo